Nós estamos no aeroporto municipal da cidade de Barra do Gás e vamos falar com a Milena, que é a representante da LocServe. A LocServe está fazendo um trabalho aqui no aeroporto de limpeza, jardinagem. Quais são os trabalhos que estão sendo feitos aqui no aeroporto? A LocServe nós estamos realizando um trabalho hoje aqui de podagem das árvores, roçagem, manutenção dos jardins. Nesse período de seca, a LocServe preocupada com as queimadas que vêm acontecendo. A gente está fazendo toda a roçagem na beira da pista do aeroporto e estamos toda com a equipe trabalhando juntos. E graças a Deus, realizando um trabalho maravilhoso, Rodrigo, lembrando-se que o aeroporto é um cartão postal de Barra do Gás. Onde a gente está sempre atraindo turistas, visitantes, comandantes, empresários chegando na nossa cidade e visando um aeroporto limpo, de qualidade. Nós temos a coleta de lixo, paisagismo, capina e avarrição. São essas quatro linhas de frente de serviço em Barra do Garças. Bem, nós solicitamos a limpeza do serviço da LocServe no aeroporto, porque apesar da Azul ter cancelado temporariamente os voos e estar planejando a sua volta, nós não sabemos ainda quando, porque depende de um planejamento de malha aérea da companhia, o aeroporto continua funcionando durante todo esse período da pandemia. E com o funcionamento do aeroporto, nós temos que seguir as regras da ANAC. E as regras da ANAC exigem uma manutenção rigorosa em todas as laterais da pista, onde o mato não pode ultrapassar 15 centímetros. E nós estamos cumprindo isso daí, mesmo com o quadro reduzido no aeroporto. Porque devido à pandemia, por exemplo, o gerente do aeroporto é de risco, ele está afastado desde março. O chefe da manutenção está com um irmão doente em Cuiabá e é o único parente para cuidar do irmão, ele está de licença cuidando do irmão. Então nós estamos com funcionários reduzidos, mas mesmo assim o aeroporto continua recebendo voos. Só de UTIs aéreas nós recebemos mais de 50 nesse período de pandemia, fora os voos particulares. Vocês acompanharam os aviões do exército que vieram. Tudo isso é possível porque o aeroporto de Barra do Gás continua funcionando. E nós estamos lutando para que a manutenção seja feita da forma correta, da forma exigida pela ANAC. E contamos com a parceria do secretário de urbanismo para isso. Esse mutirão de limpeza que nós falamos aí foi feito de uma forma mais acirrada, fazendo um eito bem mais largo, para melhorar a visibilidade nos quarteirões, nas ruas. E agora nós continuamos com a manutenção. Então assim, uma ou duas vezes por ano, tem esse mutirão que é um trabalho um pouco maior, que às vezes exige pá carregadeira, caminhão, não só equipe de roçagem, de capina. É um trabalho um pouco mais intenso. Nós há pouco tempo limpamos todo o dreno da serra, fizemos acero nessa parte da serra aí, em consonância com a sema, e para evitar justamente a queimada nesse período. Mas agora nós retornamos, porque esse é um processo contínuo, embora tenha sido feito esse mutirão, nós retomamos lá desde o início, e voltamos fazendo tudo novamente, agora um pouco mais fácil, porque nesse período o capim não cresce tanto, por estar no período de seca, nós conseguiremos então refazer tudo mais rapidamente. Não vai demorar tanto quanto esse primeiro mutirão, que já começou há quase 60 dias. Lembrando que queimada urbana é crime, né, secretário? Sim, né, nós estamos aí intensificando as multas, né, e os autos de infração, sempre que acontecem, e a gente ouve muita reclamação depois. Ah, porque a multa é muito alta, não é por falta de nós avisarmos, né. Também a questão da limpeza dos lotes, as pessoas reclamam muito do custo da limpeza dos lotes. Lembrando sempre que as pessoas têm o livre-arbítrio de manter os seus lotes limpos, e escolherem quem eles quiserem para limpar o lote por 100 reais, por 200 reais. E não esperar que a prefeitura o faça, porque a prefeitura não tem condições de cuidar dos lotes de todos os munícipes. E nós já cobramos uma taxa, acredito eu, que foi imposta pelo Poder Legislativo, né, isso é um projeto de lei, que essa taxa já é um pouco mais alta, para que as pessoas não esperem a prefeitura fazer, né, para que elas mesmas tomem a iniciativa e mantenham os seus lotes limpos. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.